Esse vídeo aqui, ele não tem nenhuma intenção de esconder, de proteger, de endossar, nem nada do tipo com atos racistas. Então, se você espera, vindo ver esse vídeo aqui, de que eu vá defender a honra e a instituição e de não sei o que, não sei o que lá, cara, você veio ao lugar errado. Eu, Gabriel Amaral, apresentador aqui do canal Raiz Tricolor, dono, jornalista e tricolor, eu proponho aqui que a gente debata o assunto com a racionalidade, com a calma que a gente sempre teve, tá, em todas as situações. E você, de repente, que não conhece o Raiz Tricolor, tá chegando aqui pela primeira vez, ou até já conhece, mas não me acompanha há muito tempo, eu vou deixar aqui no card alguns eventos em que eu mesmo não tive problema nenhum de ir contra a maré, em casos relacionados até à arbitragem do Fluminense mesmo, aquele Fla-Flu de 2019, enfim, nunca tive problemas. Eu vou deixar aqui uns exemplos no card, o juiz mandando voltar a pênalti do Fluminense em 2019 também aconteceu. Então, vou deixar aqui no card até para que as pessoas tenham noção de quem é Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Mas sobre o caso, para a gente debater o caso que aconteceu, eu preciso dar uma rápida explicação. Um vídeo foi postado no Twitter pela jornalista Isabelle Costa, que cobre, pelo que eu entendi, cobre o Flamengo, eu até a vi lá no Engenhão, no aplicativo S1 Live, não sei se é assim que fala. O vídeo é esse daí a seguir. Eu coloquei o post inteiro, não só o vídeo, até para dar os créditos à Isabelle e também para reforçar um outro ponto depois sobre o texto. Após essa postagem, cerca de meia hora depois dessa postagem, que foi no intervalo, inclusive, na saída do Gabriel Barbosa do intervalo, nessa postagem a Isabelle usa o termo provoca, torcida do Fluminense provoca. Só que algumas respostas começaram a identificar o termo racista macaco no discurso da torcida de um ou dois, não sei exatamente quantos, mas de algum torcedor do Fluminense usando esse termo para poder atacar o Gabriel Barbosa. Bem, logo depois, passa meia hora, a própria Isabelle afirma que foi para um lugar silencioso para poder ouvir várias e várias vezes e identificar o termo ali sendo racista com o Gabriel Barbosa. Após a partida, o Fluminense soltou uma nota oficial onde, abre aspas, informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa. Depois disse que, continua, informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria, fecha aspas. Então, esses são os fatos que aconteceram, ok? Explicado o assunto, agora a gente vai falar sério e debater o assunto aqui. Para começar, racismo é e tem que ser tratado como um assunto sério, muito sério. E é por isso que a acusação de racismo tem que ser tratada também como uma coisa muito séria. Não pode ser um debate de torcida. Isso banaliza. E eu parto de um pressuposto, já em qualquer situação desse tipo, pelo menos tento e tenho aberto minha mente para isso nesses últimos anos, que é coletivizar essa questão, ainda mais em algo tão plural e heterogêneo como um clube de futebol, uma torcida de um clube de futebol, é andar para trás na discussão. E por que eu falo isso? O Fluminense, como clube, tem se engajado na luta de igualdade social. A hashtag mesmo ali, time de todos, é algo que tem, enfim, vem acompanhada de algumas ações que, obviamente, poderiam ser maiores, tanto em quantidade quanto em proporção. Mas vem acompanhado de ações. O Fluminense, como clube, como instituição, tem se engajado nisso, nessa política. E conheço as pessoas que estão à frente, inclusive, mas não quero aqui tomar um lado pessoal. De fato, enfim, tentam, pelo menos, nessa parte. Só que, quando a gente pega um caso desse e coletiviza, ou seja, você pega um caso e você transforma todo um grupo como se fosse algo inerente ao Fluminense, à instituição, a gente anda andando para trás nessa discussão. E por que eu estou falando isso? Porque você trata algo que não vai mudar nunca, que é algo inerente. Todos os que vestem e torcem para um Fluminense são racistas. Ou, pelo menos, o coletivo que torce é um coletivo racista. E isso você abre precedentes seríssimos. E eu estou falando aqui, obviamente, de discussão em alto nível. Não estou querendo falar aqui para o cara que não está interessado em discutir. Você abre precedentes, por exemplo, para você falar a torcida inteira ser taxada de alguma coisa. Por exemplo, esse vídeo que também circulou muito, de vários tricolores atacando o outro lado. E aí eu estou usando o termo atacando aqui, no caso de rebatendo. A própria torcida do Flamengo, nesse mesmo Fla-Flu, tendo essa atitude deplorável aí, inclusive em coletivo. Aí até um coletivo um pouco maior, mas isso, enfim, tanto faz. Nessa música que é cantada já há um bom tempo na arquibancada, que contém também discriminação. Só que aí já é por homofobia e não por racismo. Eu vou botar o vídeo aí também. E aqui eu poderia ser bem clubista e idiota de perguntar se o Flamengo soltou alguma nota oficial sobre isso, para poder tentar forçar uma competição de olha como o Flamengo é muito pior do que o Fluminense. O Fluminense soltou uma nota. Só que não é esse o meu interesse, como é de alguns jornalistas, inclusive eu peço que vocês, formadores de opinião, fiquem até o final desse vídeo, para a gente poder ter um debate melhor. Eu deixo bem claro, tá? Que, partindo do pressuposto de que, de fato, naquele vídeo que eu relacionei do Fluminense, vídeo postado pela Isabelle, de fato, o torcedor do Fluminense grita, o grito racista ali de macaco, e ao que me parece é aquilo mesmo que ele grita, já vi 200 vezes e é o que me parece é, são dois casos iguais. São dois casos de preconceitos vindo da arquibancada de pessoas preconceituosas, pessoas discriminadoras, e não necessariamente o torcedor do time A ou o torcedor do time B. Quando você consegue não coletivizar o negócio, você consegue discutir a questão. E ok, vamos discutir a questão? Vamos discutir sério, então. A gente teve um caso no ano passado, um caso complexo, muito complexo, que você não tem como ter um veredito final, uma definição final sobre as coisas, que foi o caso de Gerson, por exemplo. Gerson passou por um caso onde o jogador ouviu um insulto racista de Índio Ramires do Bahia. Só que depois de vários especialistas em leituras labial, em espanhol, porque o jogador não é brasileiro, não identificarem qualquer insulto em várias leituras labiais de Índio Ramires e do próprio Flamengo, ficar solicitando remarcação no STJD, é online, não, quero que seja presencial, aí a presencial não pode depor, etc. No final das contas, Gerson e Natan e Bruno Henrique, que eram testemunhas do caso, não terem ido depor e fazendo o STJD arquivar o caso, isso pegou muito mal. Por quê? Porque Gerson pode ter ouvido e pode ter entendido errado, da boca de Índio Ramires pode não ter saído aquilo e Gerson ter entendido, e de fato me parece que ele entendeu alguma coisa pela reação física dele na época, dá pra, dá bem claro ali, que ele ouviu alguma coisa que incomodaria ele, que tiraria ele do eixo, e ele que é um cara bem debochado, bem solto, tirou ele do eixo aquilo dali. Então me parece que ele ouviu mesmo, mas não necessariamente Índio Ramires falou. Jogo, 40, 50 mil pessoas no estádio, isso pode ter alguma complicação. Só que esses casos acabam complicando, o STJD arquivou, e falando de STJD, aí a gente começa a entrar num caso muito pior. Sabe qual que é o caso? O caso da punição. E por que que eu falo isso? Porque a gente tem, tô partindo aqui do pressuposto de fato do Fluminense, do torcedor do Fluminense, que a gente não tem a certeza, eu não posso aqui falar como se eu tivesse a certeza, juridicamente eu não posso falar como se eu tivesse a certeza, mas ouvindo várias vezes me pareceu que o grito é de fato macaco. Partindo do pressuposto de que tem o grito do torcedor do Fluminense, e de que tem a música da torcida do Flamengo, os dois seriam enquadrados no mesmo artigo do CBJD. Mas posso dar um spoiler? Vai dar em nada. Vai dar em nada. A gente já teve ano passado questões com o Flamengo tomando uma multinha por causa dos gritos homofóbicos, o Fluminense tomando uma multinha, uma reprimendazinha com a questão do, como foi encarado, né, alguns gritos preconceituosos. E é isso. E é multinha, multinha. O Fluminense foi punido com uma multinha contra o Internacional porque tá aí, Gabriel, então porque a torcida do Fluminense é homofóbica. Não, para de coletivizar as coisas, de querer ficar falando isso, porque ficar agredindo isso só transforma a situação numa guerra de hipocrisias. Aí fica eu apontando a hipocrisia daqui e vocês apontando a hipocrisia de cá. O flamenguista vira e fala olha só que torcida discriminatória. É uma torcida de viado mesmo. E aí do outro lado a torcida do Fluminense falando meu Deus do céu, olha só, tá discriminando, o macaco tá discriminando. Enfim, é tudo errado. É um querendo justificar o erro e vamos parar de coletivizar, mas voltando pra CJD, voltando pra parte aqui. Quem aí vai lembrar de 2019? Fluminense e Grêmio. Eu vou botar um vídeo aí, Fluminense e Grêmio, jogo épico 5x4, lembra? Um dos gols daquele jogo foi marcado por Johnny Gonzalez, jogador preto da Colômbia. E olha o que aconteceu nesse jogo que só foi gravado na câmera da FluTV. Isso não pegou na transmissão, não pegou nada. O áudio veio da câmera da FluTV que tava atrás de um dos gols quando Johnny Gonzalez fez o gol. Nesse dá pra ouvir bem claramente, né, torcida, alguma torcedora me parece gritando macaco pra Johnny Gonzalez. bem, o que aconteceu? Dias depois, a procuradoria do STJD, no dia 14 de maio, denunciou o Grêmio pelo caso de racismo envolvendo o Johnny Gonzalez. Ele foi denunciado no dia 18 de maio. Sabe o que aconteceu? Aliás, perdão, ele foi denunciado no dia 14 de maio. No dia 18 de maio, ele foi julgado. Sabe o que aconteceu? O Grêmio acabou sendo condenado a pagar 30 mil reais. Foi isso. Ah, achou que não, o Grêmio então gastou 30 mil reais. Não, não. Não. Porque no dia 8 de julho, dois meses depois, o Grêmio foi absolvido. O Grêmio foi absolvido. Exato. Nem os 30 mil reais foram pagos, porque ele recorreu e foi absolvido. Então, assim, se você quer saber do que vai acontecer, não vai acontecer nada. Nem com o Fluminense, nem com o Flamengo. Porque vão e não tem o STJD e o TJD aqui do Rio de Janeiro não tem o menor interesse em resolver isso. Não tem o menor interesse, sendo bem sincero mesmo. A argumentação na época sobre o Grêmio foi o seguinte, o voto do auditor, né? O doutor Mauro Marcelo de Lima e Silva destacou a pluralidade do clube fazendo referência à história do tricolor gaúcho. Foram citados Lupicínio Rodrigues, autor do hino do clube, e a coliguei, torcida LGBT, precursora nas arquibancadas do país. Além disso, o magistrado frisou as campanhas de conscientização promovidas pelo Grêmio nos últimos anos e a iniciativa das torcidas organizadas de excluir músicas com rótulos preconceituosos. É comum pra você? Soa padrão pra você? O Fluminense, as torcidas organizadas tentando, parte delas, tentando excluir o termo mulambo, né? Daquela música e pra você, flamenguista que me escuta, tentando ele excluir alguns termos de racistas, diretoria engajada, seja marketing ou seja, não seja, enfim. Isso porque o Grêmio já era reincidente, né? Teve aquele caso lá com a Aranha, da torcida do Santos, que lá, de fato, teve uma punição enérgica que nunca mais voltou. Fato é, a discussão, ela tá sendo feita de uma maneira futebolística. E essa, sendo bem sincero, eu não entro. Eu não entro. Sabe por quê? Porque tem racista na torcida do Fluminense? Tem racista na torcida do Flamengo. Tem racista na torcida do Vasco. Tem racista na torcida do Botafogo. Tem homofóbico. Tem todo tipo de preconceito. Sabe por quê? Porque no final das contas o cara é carioca, o cara é brasileiro, o cara é humano. E a gente tem. Esse é um problema. E tem que ser combatido pelos clubes. Mas não apontando pro outro, como os clubes tentam fazer na maioria das vezes. Você está querendo combater só pra ganhar os pontos do jogo. Você está querendo combater pra desviar o foco. Você está querendo combater pra ser o bonzinho. E no final das contas também na maioria das vezes não estão nem aí. Ninguém está interessado em resolver o problema. Fato é que minha opinião agora o Fluminense tem que ter uma atitude exemplar nesse caso. Sabe por quê? Porque o Grêmio na época da confusão decidiu informar numa nota oficial informar sua torcida e demais entes que tomou conhecimento do vídeo publicado nas redes sociais que sugere injúria racial com o atleta Johnny Gonzalez do Fluminense. E pouco depois completou que olha só, hein? O clube está apurando o ocorrido e de antemão manifesta seu inteiro repúdio a todos os tipos de injúria. E afirmou que estava apurando e ia procurar saber quem era a pessoa envolvida na questão do racismo. Você descobriu quem foi a pessoa envolvida? Isso porque era a arena do Grêmio. Não, né? O Fluminense tem que se exemplar nesse caso. Tem que se descobrir. Enfim, se a Isabelle puder ajudar a identificar, tem que descobrir. E não personalizar. Pelo amor de Deus, páginas, jornalistas, tenham responsabilidade nisso. Racismo não é uma brincadeira de futebol. Racismo não é uma coisa de brincadeira para você acusar o outro lado. não faz parte da rivalidade cantar cantos preconceituosos e discriminatórios. Isso não é rivalidade. Isso é vergonha. Vergonha para você. E que algumas pessoas ainda tentam imputar como vergonha para o clube. Mas é vergonha para você que é um ser humano idiota. Enfim, e você, produtor de conteúdo, reflita sobre isso. Como você tem propagado uma coletivização, um nós contra eles, um olha a atitude da diretoria tal, não fez nada e etc. Simplesmente para poder bombar nas redes sociais, enfim, ou seja lá qual é o interesse, ou para poder jogar esse nós contra eles, eles são os demônios, nós somos os anjos e etc. Ou tem de fato que está querendo discutir mesmo a questão. Porque assim, repetindo, STJD, você acha mesmo que vai rolar? TJD, punição. Enfim, não vai, não vai, um dia viu coisa pior e não rolou, infelizmente. É isso.